Ainda tentando chutar a bola com o pneu da bicicleta Se de noite cada vez que liga a luz é um novo dia pro seu peixe Amanhã por acaso pode ver o passeador de cachorros Que parece o Lenny Kravitz 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 Que parece Que parece Mistura magenta com azul e vai Bota algum fogo no pau santo esquecendo Que sua irmã te trouxe de viagem e vai Bota algum fogo no pau santo esquecendo Que sua irmã te trouxe de viagem Fala pra caralho mas não peixe creta Fala pra caralho mas não peixe creta Fala pra caralho mas não peixe creta Ainda tentando chutar a bola com pneu da bicicleta Se de noite cada vez que liga a luz é um novo dia Se de noite cada vez que liga a luz é um novo dia pro seu peixe Amanhã por acaso pode ver o passeador de cachorros Que parece o Lenny Kravitz Que parece Que parece o Lenny Kravitz Mas que parece Mistura magenta com azul e vai Bota algum fogo no passanto esquecido Que sua irmã te trouxe de viagem E vai Bota algum fogo no passanto esquecido Que sua irmã te trouxe de viagem Fala pa caramba no bici igreja 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 Fala pa caramba no bici igreja